Fala pessoal, beleza? Hoje temos aqui um Honda WR-V, ano 2018, o cliente trouxe aqui para fazermos os bancos em couro, 100% couro legítimo, ele escolheu aqui um bege bem clarinho, escolheu a cor da costura, um cinza prateado, para dar um detalhezinho aqui, e a logo da Honda bordadinha nos dois bancos dianteiros. Ficou um espetáculo o interior desse Honda WR-V. Também foi feita aqui a forração do carpete do assoalho, começa ali embaixo do painel, onde começa o carpete original, passa por debaixo dos dois bancos dianteiros, vem até entrar embaixo do banco traseiro, ficando bem fácil e prático a manutenção. Sem contar que fica um espetáculo de bonito. E o banco traseiro claro segue o mesmo padrão, 100% couro legítimo, couro bege bem clarinho, com as costuras em cinza prateado, com as costurinhas aqui no centro do banco para dar uns gominhos, bolsa porta revista atrás dos dois encostos para guardar os papéis e manter o interior do seu Honda WR-V sempre ali organizado. Você que gosta de ver esse tipo de vídeo, se inscreve no nosso canal aí, compartilha com os amigos, dá aquela força para a gente aí seguir, gravando os vídeos para vocês aí ver os serviços que a gente faz aqui. A gente sempre posta muito vídeo como é que desmonta volante, como é que desmonta os bancos. É isso aí pessoal, mão alto couro, seu carro em boas mãos, até mais.